Você se sente amarrado? Parece que nada anda na sua vida, tá tudo parado? Não consegue prosperidade? Então presta atenção nesse vídeo de hoje. Você já conhece a loja virtual Umbande Boa? Venha e faça-nos uma visita. Umbandeboa.com.br Um salve com muita alegria, família Umbande Boa! É sempre uma grande alegria esse momento único, onde a gente pode aqui interagir. Eu trago um assunto um pouco mais profundo, é o vídeo que a gente mais gosta de fazer para vocês. É esse vídeo de sábado, um vídeo que a gente se prepara para fazer. É muito gostoso. Você é da família Umbande Boa, grande abraço para todos nós. Um abraço virtual com toda a família. Você já sabe, pessoal, é muito importante para o canal que você clica no like, clica no joinha aí. E também, não deixe de compartilhar e comentar. Se você se sente amarrado também, comenta aqui. Põe no comentário aqui do canal para mim, aqui embaixo do vídeo. É importante. E não deixe também. Tem muita gente que segue o canal, que não está inscrito. Clica no botão vermelho inscrever-se. Clica no sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. É uma grande honra te receber. Peço a você que se inscreva também. O vídeo de hoje é essa história da pessoa se sentir amarrada. Tem muita gente que já passou. E o principal, tem muita gente que passa por isso. De sentir que a vida não anda, que não deslancha. Que parece que está quase pegando o objetivo com a ponta dos dedos e não alcança. E parece que não prospera. Por que que isso acontece? É isso que eu quero falar nesse vídeo. E claro, pessoal, um tema como esse, eu já posso adiantar para você, que existem inúmeros motivos para isso acontecer. Mas eu quero abordar alguns motivos principais do porquê isso acontece, baseado inclusive na minha própria história. E também, o que podemos fazer de situações que eu garanto para você que funciona e que pode mudar toda a sua vida. Ok? Antes de mais nada, pessoal, eu quero lembrar vocês que eu entrei em 1996 na Umbanda. E a minha vida verdadeiramente começou a prosperar depois de 2016. A minha e do Newton aqui no Umbanda de Boa. A gente fez tudo tão direitinho, fez com tanto coração, a gente não esperava nada. E nós fomos gratificados. Mas o que é importante deixar claro. Entre 1996 e 2016, nós temos um hiato aí, um espaço de 20 anos. E daí foram 20 anos de muito trabalho na minha vida, de muita dedicação. Tive momentos maravilhosos, mas a maior parte do tempo, eu passei muito problema financeiro. Parecia que eu não prosperava. Então, eu quero deixar claro que para você aí que se sente amarrado, para você aí que sente que tem problema, que não resolve, que a vida não prospera, tenha certeza que eu sei exatamente pelo que você está passando. Eu acho que a primeira coisa a ser dita é que é muito importante a postura que você adota com relação às coisas da vida. Às adversidades da vida. Eu estou fazendo esse vídeo pressupondo que você é uma pessoa previdente, você é uma pessoa que se dedica, você é uma pessoa trabalhadora, que tem as condições mínimas. Então, o que eu imagino quando eu estou fazendo esse vídeo? Que você faz tudo certo, mas não prospera. Você entendeu? Porque não adianta, se você já sabe que faz tudo errado, faz de qualquer jeito, gente. Não adianta pôr a culpa na espiritualidade, na energia. Não é nada disso. Tem a ver com você. Então, eu estou supondo que você já tenha essas condições mínimas. E por que eu falo isso? Tem que ter um mínimo de bom senso e inteligência para viver a vida. Por quê? Afinal de contas, juízo e caldo de galinha nunca fizeram mal para ninguém. Então, olha lá. Agora o que eu vou falar aqui é extremamente importante e eu quero que você preste atenção no que eu vou te dizer. Se você se sente amarrado, paralisado, aquela coisa que não anda, às vezes isso vem tudo ainda associado a um vazio interior, uma sensação de que a vida não tem sentido, tenha certeza que você não está cumprindo a missão para a qual você veio nessa vida terrena. Ou seja, você não está cumprindo aquilo que você assumiu, aquilo que você acordou antes de encarnar. E essa falta do cumprimento da missão pode ser a explicação dessa sensação de amarrado. Agora, vamos ver os motivos. Fora essa coisa de não estar cumprindo a sua missão, por que eu me sinto amarrado? O que é que me faz sentir assim? Vamos abordar alguns tópicos aqui. Lembrando que não são todos, não dá para falar de todos, mas eu elenquei alguns principais. Não cuidar ou não se aplicar à vida espiritual. Bom, pessoal, e eu estou falando de vida espiritual, não estou falando de vida humanista. Eu sempre falo que todo mundo tem que ter uma fé dentro de si, porque a fé realmente move montanhas e te auxilia a crescer, a superar desafios, a resolver problemas. Mas vamos lá, você não cuida e não se aplica à vida espiritual. Vamos falar da história de nós aqui na Umbana. Você é médium, mas não desenvolve. Tem medo, sabe que tem alguma coisa diferente, também não procura saber por preocupação, por medo de ter que assumir um compromisso, de ter que estar no terreiro sempre. Ou, às vezes, você é médium ou é umbandista, mas, gente, você não firma vela, você não faz oração, você não toma banho de ervas, você não frequenta, não vai ao terreiro sempre que pode, você não vai aos domínios dos orixás. Aí, a carga negativa que pesa sobre você, qualquer influência negativa, influencia diretamente na qualidade da sua energia e no seu progresso diário, tanto no material quanto no espiritual. Então, não dá para começar a lista se não falar disso. Se você é médium, tem que fazer direito, tem que se dedicar. Agora, se você não é, tem que estar mais presente no terreiro. Mesmo que você não seja médium, o fato de você estar sempre no terreiro tomando passe, sempre recebendo o axé, recebendo uma orientação diferente, já faz toda a diferença para evitar que a espiritualidade negativa afete a sua vida e também que te ajude a conseguir as energias necessárias para alcançar seus objetivos. 2. Essa aqui só vale para quem é médium. Muitas vezes você é médium, como eu fui, fui médium por 20 anos e minha vida parece que não deslanchava, acho que é a palavra correta. O negócio não anda, não deslancha. Comigo aconteceu o quê? Eu fiquei com o Exu Capapreta no ostracismo, desde o início da Umbanda. Ele apareceu lá no começo, mas eu tinha medo dele, ele era muito sinistro e eu não aceitava, acabei aceitando um outro Exu que ficou fazendo um trabalho lindo. Mesmo assim, não era aquela entidade adequada para a minha vida. Seu capa era para estar à minha frente, era o seu capa que tinha que me cuidar, me orientar. E depois de 2016, quando o Exu Capapreta retorna e assume a sua posição como meu Exu de frente, olha gente, parece que é que nem um navio soltar âncora, sabe? Parece que soltou o negócio. Então, conversando com muitas pessoas e lendo relatos de tantas outras, a gente percebe que isso não é uma coisa tão incomum. Então, é importante que você verifique se tem alguma entidade querendo se manifestar e por algum motivo você não manifesta. Um. Dois. Se as entidades que você manifesta, se são exatamente aquelas que você deveria manifestar. Existem inúmeras situações que eu podia falar sobre isso, mas por exemplo, você sente que tem um Exu, um outro Exu querendo se manifestar, mas você não dá a cabeça. Pode ser que esse Exu seja a chave da sua prosperidade. Você já trabalha com um preto velho, mas você sente que tem um outro preto velho que quer dar passagem ou eventualmente queira incorporar também para trabalhar. E às vezes você não dá, fica com medo, vão falar que você é louco. E às vezes você não deixa. Pode ser que essa entidade possa ser aquela faca que vai cortar as cordas que te amarram. Então, assim, muito atento, senhores médiuns, às entidades que vocês manifestam e converse muito com essas entidades, peça orientação. Mas pode ser uma coisa desse tipo, sem dúvida. Esse aqui, para mim, é fundamental e é para a vida de todo mundo, até para quem não é religioso. Você não buscar a melhoria interna ou a famosa reforma íntima. Só esse termo já dá um vídeo. Eu escuto muita gente falar, reforma íntima, tem que fazer reforma íntima. Vocês sabem o que é reforma íntima? Eu acho que o grande problema é compreender isso. Eu acho que a base é você reconhecer as suas limitações. Entender quais são as suas qualidades e defeitos. E para isso, uma análise, uma conversa consigo mesmo diariamente é fundamental. Porque, às vezes, uma coisa simples na sua vida pode fazer toda a diferença. De repente, dedicar-se à espiritualidade pode, sim, ser uma coisa que mude e abra aquela porta da prosperidade e da solução dos seus problemas que está fechada e não se abre. De repente, você começa, sei lá, a trabalhar com caridade no sentido, às vezes, não espiritual, mas de ajudar pessoas, ajudar entidades que trabalham para ajudar pessoas. Pode fazer aquela abertura de caminho que você tanto espera. De repente, uma ideia assim, desde jovem você fala assim, não, eu nunca quero ter filhos. E o fato de você bloquear isso, de repente, é a chegada de uma criança na sua vida, é que pode realmente mudar todo o deslanchar da sua vida material e espiritual. dedicar-se ao próximo, de alguma forma. Tudo isso é extremamente importante, mas tem alguma coisa que é você quem tem que encontrar dentro de você alguma falha, algum erro e, às vezes, você reluta, você resiste. Você fala assim, não, isso aqui é desse jeito. Quando tem uma coisa muito endurecida numa opinião sua, pode estar indicando que seja isso que está te acorrentando, que está te aprisionando, a ponto de você não conseguir crescer, melhorar, resolver problemas e prosperar. Então, presta muito atenção em você mesmo e peça ajuda da espiritualidade para te auxiliar a ver se você, em algum momento, tem o esclarecimento necessário. A quarta é uma óbvia. Eu acho que todo mundo estava esperando. Obsessão espiritual. E perceba que eu não coloquei obsessão espiritual em primeiro lugar. Ah, mas, poxa, mas esse não é o caso mais clássico de pessoas que se sentem amarradas? Então, eu fiz questão de não colocar em primeiro, porque as pessoas têm uma mania terrível de falar assim, ah, quando está tudo dando errado, é culpa de quiumba, é culpa de obsessor, é culpa de energia X, YZ, é inveja, mas nunca é culpa delas. Então, eu faço questão de mostrar para você que essas três anteriores são mais importantes do que resolver uma obsessão espiritual. E pode ser até que uma obsessão espiritual não deixe você se aplicar à espiritualidade como você precisaria. Pode ser que seja por causa disso que você não consegue fazer a reforma íntima. Mas você tem que entender que as três primeiras é uma coisa que você tem que começar a cultivar agora. Agora, obsessão espiritual, conheço muito casos de obsessão que tranca a vida da pessoa. A pessoa tem um emprego bom, perde o emprego, está desempregada, vai fazer dez entrevistas, em dez entrevistas, nove, a pessoa fala, gostei muito de você, chega na hora, não chama. Muito caso da pessoa, a gente brinca, parece que a pessoa pega o dinheiro com a mão direita, some com a mão esquerda, parece que ele vai. Você ganha um salário bom, mas parece que o seu dinheiro nunca dá para nada. Volto a falar, supondo que você é uma pessoa juizada, que não gasta dinheiro desnecessariamente, uma série de coisas, isso pode ser uma obsessão espiritual. Esse tipo de coisa, gente, resolver a distância é fácil? Não, não é. O ideal é que você busque um terreiro de umbanda e se consulte com uma entidade, peço a Oxalá que prepare um terreiro adequado, uma entidade de luz, que possa te atender para quebrar essa obsessão. E o problema da obsessão não é só o mal que ela faz de trancar. Às vezes você retira o obsessor, mas o obsessor, o pior mal que um quimba pode fazer para você, não é o mal direto, é o mal indireto, que é mudar a sua forma de pensar. De repente o quimba está aí em cima de você, fazendo você gastar um monte de dinheiro sem perceber, e você não sente isso. Mas quando eu retiro o quimba, ele já deixou esse hábito ruim, esse vício na sua cabeça. Então não adianta, às vezes, só retirar a obsessão. Tem que realmente continuar sendo atendido até que as entidades consigam mudar a sua forma de pensar para reajustar ao que é certo, ao que é sensato fazer. Então a obsessão espiritual pode sim. Márcio, eu moro, não tenho nenhum terreiro, então eu estou com a minha vida complicada. Não. Eu falo sempre para vocês, eu sou médium de achucar para a preta, e ele, apesar de ser muito rigoroso, muito rígido, posso dizer até meio estúpido às vezes, ele tem muita vontade de ajudar as pessoas. Então, se você quiser, eu falo isso porque isso foi uma coisa que ele me passou. Um dia antes de eu gravar esse vídeo, ele falou, pode falar o meu nome aí, se a pessoa precisar, firma uma vela para mim e pede o que ela quer. E toma um banho com folha de churro. Aí você pode usar casca de cebola, casca de alho, pode usar mamona, pode usar folhas de pimenta, pode usar jurema preta, folha de jurema preta. Então você pode ter algumas coisas, folhas de churro em geral. Toma um banho com folha de churro, firma uma vela para o seu capa e pede o que você precisa, que quebre todo o mal que está sobre você. E claro, você vai sentir a presença de churroca pra preta na sua vida, porque é uma presença que não tem como você não sentir. Creia em mim. Agora, veja bem, ele é muito crítico, ele vai ajudar quem não tem alternativa. Se você pode ir a um terreiro e não vai porque não quer, se você quer fazer porque é mais cômodo fazer na sua casa, tenho certeza que ele não vai te ajudar. Ele pode até te ajudar você a buscar um terreiro decente, um lugar que possa te ajudar a quebrar o mal que está com você. Mas assim, ele não gosta de gente comodista. Eu já vou avisar já, porque daí eu não quero choro e nem ranger de dentes, porque eu sou médio, eu já sofro. Quem passa com ele sabe como ele é, mas fica aqui uma alternativa pra quem não tem outra opção. O quinto poderia estar até incluso no primeiro, mas também fiz questão de deixar por último pela importância que ele tem. Como sacerdote, já sou sacerdote há 12 anos, sou filho de Umbanda desde 96, 26 anos, eu posso falar pra você, o maior problema que impede algumas pessoas de alcançar suas bênçãos é a preguiça e a procrastinação. Preguiça, todo mundo sabe o que é. O cara não faz, ah não, tô cansado, não vou fazer, amanhã eu faço. Sabe, essa coisa de empurrar de barriga. E procrastinação é essa coisa de empurrar eternamente. Não é só preguiça, é aquela coisa eterna de empurrar. Amanhã eu faço, semana que vem eu faço, mês que vem eu faço. Passar, deixa entrar dia primeiro, que daí eu começo o mês certinho e também não faz. Procrastinar é adiar uma coisa que você poderia fazer hoje. Não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje. E não adianta. Se você não consegue vencer a sua própria preguiça, a sua própria mania de empurrar as coisas de barriga, como é que você quer vencer um mal, como é que você quer realmente ser digno de receber bênçãos. Aí eu já começo. Se você quer coisinha mastigadinha, suavezinha, facinha, isso não existe. Vitória é pra quem se dedica. Fica a dica. E pessoal, isso aqui não é uma dica não, mas é uma realidade constatada. Não adianta sentar na beira do caminho e começar a chorar. Reclamar, essa pessoa que só reclama, só te deixa indigno. Só te tira o merecimento de alcançar as graças divinas. E vou falar uma coisa pra vocês, gente. Se eu que sou encarnado, eu já não aguento esse pessoal que fica Ai, pra mim não dá certo. Ai, coitado de mim. Ai, porque ninguém se preocupa comigo. Ai, é porque eu sou pobre. Ai, é porque eu sou isso. É porque eu sou aquilo. Pelo amor de Oxalá, não faça isso com você. Não tenha pena, tenha coragem. Se você é desse tipo, nem com todas as dicas do universo você vai mudar a sua vida. Então pare com essa coisa de reclamar e de choramingar. Assuma o controle da sua vida com firmeza, com coragem. Certo? Tá bom, Márcio, mas você falou dos problemas. E como é que eu faço pra resolver? Da obsessão você falou pra procurar terreiro. Mas tem alguma coisa que eu posso fazer pra mudar isso na minha vida? Pra mudar minha vida? Pra eu me abrir pra solução, pra vitória, pra prosperidade? É claro que tem. Se liga nisso aqui. Pessoal, faça tudo o que você for fazer na sua vida. Esse é o número um. Faça tudo na sua vida com dedicação, com amor. E vou falar mais. Mesmo que você não goste do seu trabalho profissional, faça com amor e dedicação. Procure um outro emprego. Não tenha dúvida disso. Não é pra você ficar sofrendo. Mas enquanto estiver ali porque precisa, faça com amor e dedicação. Não é porque você não gosta ou não se sente bem que você vai fazer de qualquer jeito. Quem faz o trabalho profissional com capricho, tende a fazer absolutamente tudo na vida com capricho. E isso, só o capricho, a dedicação, já faz você ser merecedor de uma condição nova de vida. Então, essa aqui é um ano em tudo. Seja o melhor pai que você pode ser, o melhor marido, a melhor esposa, o melhor filho, o melhor cidadão, o melhor profissional. Procure dar o seu melhor em absolutamente tudo. Só essa dica, essa primeira dica, já muda totalmente a sua vida. E também não passe mágica. Isso é a média a longo prazo. Vamos pensar assim, de seis meses em diante, sua vida começa a passar por uma transformação muito poderosa. Segunda dica para trazer caminhos abertos para tudo na sua vida. Pessoal, acumule conhecimento sobre aquilo que você deseja alcançar. Por exemplo, vamos lá? Olha lá. Assista vídeo, leia livro, converse com pessoas que já alcançaram, que mostram a condição que você quer alcançar. Vamos dar um exemplo? Eu quero comprar uma casa. Eu vou assistir vídeos no YouTube de pessoas que construíram a própria casa, que compraram a própria casa. Um exemplo assim, eu tenho um sonho de viajar para o Japão. Eu vou ler livros de pessoas que vivem no Japão, que viveram, assistir vídeos, vou conversar com pessoas que moraram no Japão. É um exemplo. Mas eu tenho que procurar estar próximo de tudo aquilo que me traz mais informação, que me aproxima do meu objetivo. Percebe? Como diria o pai Ronaldo, compreende? Então, eu acho que isso é fundamental. Porque eu lembro, eu lá em 2007, pensando com meus botõezinhos lá, nossa, eu queria tanto viver de Umbanda, mas não pode, né? Porque Umbanda não cobra, né? E olha eu aqui, eu sou professor, a gente tem uma escola, gente, pelo amor de Deus. Tenha certeza que se você vai atrás, e o que eu fiz, desde aquela época eu já estudava muito sobre a Umbanda, porque quando você acumula conhecimento sobre aquilo que você tem como objetivo, isso é uma grande preparação para a grande virada da sua vida. E a terceira, gente, isso aqui é, acho que é tão clichê, tão batido, mas é verdade. Nunca deixe de acreditar no seu sonho. Acredite sempre que é possível. Feche seus olhos, imagine você já alcançando, sei lá, um relacionamento, às vezes a pessoa quer ter filhos, a pessoa quer um emprego melhor, quer ter um carro diferente, uma casa melhor, uma viagem. Mentaliza que você já está vivendo isso. Porque quando o sonho é possível na sua cabeça, com detalhes, com pormenores, fica fácil de concretizar esse pensamento, esse sonho, na vida real. Mas você tem que continuar sonhando, você tem que acreditar, e você tem que ter a certeza dentro do seu coração que isso já está na sua vida. É apenas uma questão de tempo. E depois de ouvir tudo isso que eu falei, você ainda pode falar assim, é, mas isso aqui todo mundo fala. Ou, ah, eu não entendi o que o Márcio falou. Ou ainda, nossa, quanta coisa difícil para fazer. Se você está nessa pegada, você quer uma coisa melhor, uma coisa que vai ajudar a te direcionar com muita facilidade, vou te dar agora uma dica de ouro. E qual é essa dica de ouro? É muito simples, gente. Nós humanistas já temos o costume, tem alguns que são preguiçosos, mas mantenha sempre firmada uma vela de sete dias branca com um copo de água ao lado para o seu anjo de guarda. Saiba oferecer e dedicar na hora de firmar. Mas aí acabou, é só deixar acesa, Márcio? É só deixar a vela firmada? Não! É aí que está o erro, gente. Acordou pela manhã, olha para a vela, agradece ao seu anjo de guarda, pede para ele te proporcionar um dia maravilhoso, um dia de vitórias, que ele te traga todas as informações para um dia que você vai ter esclarecimento, que você vai abrir a sua mente, que você vai se aproximar um pouco mais da realização do seu sonho, um pouco mais do seu objetivo. À noite, antes de dormir, você vai até a frente da vela e faz a oração pedindo um sonho imensoado, que todas as informações que você precisa para entrar no caminho do seu sonho, de realizar seu objetivo, de alcançar a sua graça, a sua bênção, que lhe seja proporcionado durante o seu sono, que seja transmitido através de sonhos, que sejam informações que seu anjo de guarda possa colocar no seu subconsciente, que possa trazer informação que vai ser despertada durante os dias que se seguirão. Então, oração de manhã, oração à noite. Márcio a vela acabou, acabou, troca. Mas não deu sete dias, acabou, troca. É o que os antigos falavam, não deixa o anjo sem luz. Eu não gosto muito dessa frase, mas antigamente falavam, não, não pode deixar o anjo de guarda sem luz, que eu acho absurdo, como se o anjo de guarda não tivesse de escuro. Mas assim, a vela é a sua conexão, seu anjo de guarda é a entidade mais apropriada para te dar a orientação de qual caminho você realmente deve seguir para alcançar e realizar seus sonhos, para você cumprir a sua missão, que é aquilo que eu falei lá no começo, está sentindo amarrado, nada vai para frente. Você está fora da sua missão. Quem é que te orienta? Quem é que te coloca no caminho da sua missão? É o seu anjo de guarda. Lembrando que o anjo de guarda também é o guia de frente. No meu caso, o meu anjo de guarda é pai Benedito da Angola, o preto velho que se manifesta através de mim. Você fala assim, mas seu pano, eu posso pedir só para o anjo de guarda? Para o anjo de guarda é fundamental. Ah, mas e se eu quiser pedir para o Exu, posso pedir também? Pede para o anjo de guarda e pede para o Exu. Pede para a Pumbagira, pede para a Baiana, pede para o Caboclo, pede para a Preta Velha, pede para quem você quiser, mas anjo de guarda é fundamental. E isso, se você vai repetindo um dia, tudo é repetição, um dia, uma semana, um mês, o seu anjo de guarda vai começando a atuar cada vez mais firme, mais forte e você vai percebendo aos poucos que vai chegando informação, você vai conhecendo pessoas diferentes, caminhos que não se abriam, começam a se abrir e você começa a perceber uma modificação muito positiva na sua vida e vai fazer toda a diferença para você. E tem muita gente, os pais de santos da antiga que tinham o costume de falar assim, por que que tem médium na Umbanda? Eu fiz essa pergunta diversas vezes para muita gente, por que que tem médium na Umbanda que não prospera? Claro que quando eu fiz a pergunta, eu estava perguntando por causa de mim mesmo. Pai Osmildo, meu finado, Pai Osmildo, ele falava assim, tem coisa que nós não sabemos explicar, mas tem médium mesmo que fica enroscado, nós não sabemos por quê. E eu também tenho conhecimento que o próprio Rubens Saraceni, em determinado momento, ele falava, tem casos de falta de prosperidade de médiums de Umbanda que não prosperam, que a gente fica sem saber o real motivo, o porquê isso acontece. Eu sei que são duas pessoas que eu respeito muito, entretanto, eu já não penso mais assim. Eu acredito que se você não está prosperando, se você sente sua vida amarrada, existe um detalhe, uma coisinha, uma plaquinha, uma pecinha que falta colocar no seu quebra-cabeça, que vai mudar tudo. mas a única pessoa que pode descobrir isso é você mesmo. Somente nós podemos resolver a nossa vida. Por isso é importante essa conexão com o anjo de guarda, porque a espiritualidade pode te ajudar, pode te descarregar, pode te orientar, mas não pode fazer no seu lugar. Quem é que vai mudar isso? Quem é que vai abrir a mente? Quem vai se pôr em busca de uma solução? É você. Quando você faz isso, você cria toda a condição para que a espiritualidade possa mudar a sua vida. E para fechar, eu vi esses tempos atrás um vídeo do professor Clóvis de Barros Filho falando que Jesus nos deu a resposta para a maior pergunta da humanidade, que é qual é o sentido da vida? E nesse vídeo o professor Clóvis fala que Jesus disse que o sentido da vida é estar disponível ao próximo, ajudar o próximo, amar o próximo. É isso. Quando você ajuda alguém, quando faz a diferença na vida de alguém, a sua vida se enche de sentido. Isso te deixa feliz, isso te deixa próspero. E também existe um ditado islâmico que diz o seguinte, que quando você está com uma necessidade muito urgente para alcançar uma graça, você reza para uma outra pessoa que tenha uma necessidade parecida. E quando você reza pela outra pessoa, o seu merecimento aumenta dez vezes para que você receba o apoio e o auxílio que você precisa para resolver o seu problema. E esse foi o vídeo de hoje. É um vídeo que eu adorei fazer, gente. Eu gosto muito desses vídeos filosóficos, profundos, mas que tem toda uma pegada espiritual por trás. E tem, tem muito. Mas eu falo para você, não adianta só esperar do guia, só esperar da mediunidade. Tem uma série de coisas que você tem que fazer no material para você ser realmente digno de receber as melhores bênçãos, né, e as melhores graças que vêm de Deus, dos orixás e da espiritualidade. Pessoal, deixe aqui um comentário. Você também se sente amarrado? Você já passou por isso? O que foi que aconteceu na sua vida? Como foi que você resolveu? Ou se você ainda não resolveu? Você gostou das dicas? Deixa aqui no comentário. Lembra que vídeo de sábado, o Pai Márcio lê todos os comentários. E assim que a gente se aproxima cada vez mais da nossa grande família. Sabe o que eu quero? E como eu quero isso de todo o meu coração, gente. Eu quero que você fique de boa. Peço ao meu Pai Oxalá nesse momento abençoado, meu Pai, lançai a sua luz e a luz de todos os orixás sobre a pessoa que assiste esse vídeo nesse momento, Pai. Que a sua luz quebre todos os grilhões de laços negativos ou a atuação de espíritos inferiores que estão sobre essa pessoa. Pai, com a sua bênção e luz e axé, fortalecei todos os guias e protetores que acompanham o filho que assiste esse vídeo nesse momento. Para que eles possam se aproximar dele, possam protegê-lo, abençoá-lo, iluminá-lo e orientá-lo no verdadeiro caminho do cumprimento de suas missões. Acima de tudo, Pai, iluminei com ainda mais luz o anjo da guarda da pessoa que assiste o vídeo para que ele possa sim dar os sinais, dar as informações, mostrar e indicar o caminho correto para que este filho que assiste esse vídeo se desamarre, que seus caminhos se abram, que as portas se destranquem para que ele alcance toda a bênção de prosperidade material e espiritual, solução de problemas para que lhe tragam alívio e conforto, para que tragam superação dos problemas internos e emocionais, para que ele possa sim, Pai, alcançar equilíbrio e felicidade e que todos possam ter saúde e proteção, paz, luz e prosperidade. Tudo depende de você. Espero que a minha bênção faça diferença na sua vida. Que Oxalá abençoe a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.